Telespetadores, Angela Freitas promete o engenheiro eleito para o Presidente da República se estabelece a indústria, a Ifuan e a Likisa, onde é a produção de bebidas. Malu, o candidato, o número de sorteio tolo não considera que o Porto Tibar seja o contente do comércio para a Ifuan e o futuro. Candidato, o número de sorteio tolo é o compromisso político. A Ifuan distribui brosura para apoiantes no Comunidade e Mercado Likisa Vila. Angela Freitas, o município Likisa, que tem potencial para o setor de agricultura, turismo, pesca e o engenheiro eleito no dar-chefe-estado. A Ifuan distribui brosura para apoiantes no Comunidade e Mercado Likisa, que tem potencial para a Ifuan e além disso, nós temos o departamento de Tibar, nós temos o porto do comércio e além disso, nós temos a reciclagem, nós temos a manutenção do lixo e nós temos nós temos a fábrica, a fábrica que lembra a Ifuan, nós temos o turismo e nós temos a pesca. Candidata a presidente do número de sorteio tolo, Angela Freitas, afirma Estado Rari atorrespeita a democracia, cumpre constituição no respeito a direitos humanos. Para Angela Freitas, direitos humanos, cidadão siraniano e atividades de transação e economia é a violação que tem que fazer em se assegurar o que faz em se assinar o digno. Também, o engenheiro eleito se coopera o órgão executivo que criou negócio de Bebelo-Lori Moriz de Iac, para a povo. Isso é um grupo de Estado e um grupo de meetings, o importante é que nós temos que respeitar a democracia, o segundo é que nós temos que respeitar a Constituição e o terceiro é que nós temos que respeitar os direitos humanos. Então, direitos humanos, isso refere-se para o cidadão que toma o direito. Nesse cidadão, ele tem que ir em condições dignas, a transição e a atividade de comércio que o governo já assiste. Então, o cidadão em Sira, morre sem condições saudáveis. E político não em Sira, tem lima-lima, mas há compromissos políticos, porque não tem responsabilidade nenhuma. E a município Liqueçá, campanha eleitoral, candidata Ângela Freitas, reta em segurança, Rússia Corpo Segurança Pessoal. Na observa direita, Rússia Equipa Comissão Nacional Eleição. Tuir horário, nebe a prova, Rússia Comissão Nacional Eleição. Campanha, candidata Ângela Freitas, Baloron Sanulo, em seguida, Serralauia Capital, Gleno, município Hermera e Domingo Aban. Rússia e município Liqueçá, Domingo Ximenez, Cristóvão Silva, Hator Reportagem para Programa Itania Presidente.